A boa vida é a vida com serenidade interior, a arte de viver, nós vamos para a página 39, capítulo A boa vida é a vida com serenidade interior. E aí ele vai dizer, o indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. O progresso moral resulta do fato de você se ver livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. Note que, para epíteto, a felicidade é sinônimo de serenidade interior. A felicidade está na capacidade de você silenciar o tumulto interno, de conseguir atravessar as circunstâncias sem gerar barulho interno. Se você busca uma vida superior, abstenha-se de padrões comuns de pensamentos, tais como, se eu não trabalhar com mais empenho, não terei uma renda razoável. Ninguém me respeitará, não serei ninguém na vida. Ou, se eu não repreender meu empregado, ele se aproveitará de minha boa vontade. Esses são pensamentos muito mesquinhos. Então, para epíteto, dá para a gente entender que ter uma vida superior, ter uma vida mais serena e sem tumultos interiores. Ele frisa isso em vários capítulos, essa questão do barulho interno. Então, isso pressupõe abster-se de pensamentos mesquinhos. Isso é um pensamento, uma ideia que me parece bastante apropriada para os dias de hoje. É preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, a viver na abundância, atormentado por preocupações, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Talvez ele tenha pegado um pouco pesado aqui, morrer de fome e não deve ser nada agradável. Mas, será que uma vida em que as tuas riquezas foram construídas ao custo de vidas humanas, do sangue humano, da indignidade de outro ser humano igual a você, será que uma vida tão pequena seria menos dolorosa do que morrer de fome? Enfim, se for exagero do epíteto, fica aí a reflexão. Inicie de imediato um programa de autodomínio, mas comece com moderação, com as pequenas coisas que o incomodam. Seu filho derramou alguma coisa no chão? Você não encontrou a sua carteira? Diga a si mesmo, lidar calmamente com este aborrecimento é o preço que pago para ter minha serenidade interior, para livrar-me de perturbações. Ou seja, esse é o preço que você paga para viver em paz. Então, se você se tumultua, se você entra no olho do furacão, a cada descontentamento, seu filho quebra um objeto em casa e você já se descontrola, isso afeta negativamente tanto a criança, você está dando um péssimo exemplo para ele, como acabou de perder igualmente a sua paz. Não se consegue nada de graça. Quando você chamar seu filho, prepare-se para não ser ouvido, ou, se for, para constatar que ele não fez o que você queria. Se isso acontecer, ficar agitado não ajuda seu filho em nada. Ele não deveria ter o poder de lhe causar qualquer perturbação. E aí vem uma reflexão também sobre o nível de consciência que nós temos. Se você vê duas crianças brigando por um ursinho e a mãe apaziguadora de uma delas chega e põe fim àquele conflito, isso significa que o nível de consciência da mãe está muito mais alto do que o das duas crianças. Aquele ursinho não interessa mais a ela. Para o nível de consciência dela, aquele ursinho não interessa mais. Então, isso é a prova de que ela tem um nível de consciência acima daquelas crianças. Então, para nós, trazendo aqui para o nosso ecossistema dentro do empreendedorismo, muitas vezes nós fazemos picuinha, fazemos confusão por coisas que, na verdade, nem nos interessam. É apenas pelo desejo de fazer prevalecer a nossa opinião, a nossa vontade, e isso não traz nenhum benefício prático para os negócios. É importante que você tenha essa consciência superior para tratar das questões domésticas, nas relações com seus filhos, com a sua esposa e, naturalmente, com seus colaboradores, no seu ambiente de trabalho, seja você empregado ou empregador. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.